Fala galera, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Ragnarok Online, dessa vez a versão original para PC e acabei usando o raid aqui, a skill, sem querer com a minha summoner. Ela está aqui escondida, deixa eu usar novamente aqui skill pra voltar ao normal. Beleza, e eu quero neste vídeo aqui dar um rolê por pronteira e mostrar pra vocês como ficou a cidade após a repaginada que ela recebeu. E vou aproveitar pra falar também sobre o novo servidor de Ragnarok que foi inaugurado pela Warp Portal. Bem, a cidade aqui eu não sei se eu gostei, sei lá, eu acho que ainda prefiro como era antes, assim como eu prefiro a primeira Pena, a primeira Mohawk, tudo como era no original, como eu conheci lá quando eu era moleque. Sei lá, apenas uma questão de gosto, né? Mas, pelo menos, parece que temos aqui mais espaço para mercadores, né? Enquanto eu vou andando aqui pelas ruas da cidade com a summoner, eu vou explicar um pouco sobre o novo servidor que abriu oficialmente no dia 5 de julho. Ele se chama Ragnarok Online Restart e faz parte de um projeto da Gravity que é lançar nas suas filiais novos servidores do jogo, customizados numa mistura de Ragnarok Classic com Ragnarok Renew, numa, sei lá, tentativa de agradar os jogadores mais antigos que preferem o bom e velho Ragnarok Clássico, assim como agradar também os mais novos que preferem o estilo do Renew e as facilidades também que vieram com o jogo, tá? Bom, as diferenças deste novo servidor, pelo menos que foram mencionadas por enquanto, são O servidor ainda não tem todas as classes e episódios do Ragnarok, como conhecemos hoje. Por enquanto, acredito que foram liberadas até as classes 2.2, se não estou enganado. Na questão de episódios, a intenção da Warp Portal é atualizar o server mensalmente com os episódios que faltam. Eu não sei em qual episódio está agora, mas então a intenção deles é deixar o servidor no futuro, assim como é o Renew Chaos, pelo menos na questão de episódios, tá? Outra diferença, a remoção da penalidade de experiência devido à diferença de level sua para os mobs, ou seja, você pode ser level 50 e urupar nos monstros de level 100 sem problemas, se você aguentar a porrada, é lógico. No Renew existe essa penalidade, eu acho que são de 15 levels, para menos e para mais. Foi feito também um balanceamento no After Cast Delay de todas as habilidades das primeiras e segunda classes. Eu não sei como isso vai impactar, mas parece que mexeram aí em todas elas. A maioria dos monstros retornou para os seus locais de spawn original, de como era antes da chegada do Renew, e as cidades de Sludge, Alberta, Prontera e Mohawk ainda não passaram por todas as transformações que as deixaram como estão atualmente. Mas lembrando, isso vai acontecer conforme o servidor for atualizado, tá? Tem mais uma, as fórmulas de cálculo de dano e defesa, elas são da versão Renew, tá? Algumas coisas mudaram, como o After Cast Delay, mas para calcular o dano e a defesa, ainda usa as fórmulas do Renew. O refinamento, ele vai além do level 10, e não há vendas de cartas de MVPs, só matando os bichões mesmo lá de cu virado para a lua para dropá-las, aí sim, hein? Mas, então, essas daí são as diferenças, galera. E de fato, bastante gente se animou com o servidor, o que eu acho que é até normal, já que é um servidor zero bala, né? É sempre legal, é sempre gostosinho de upar, assim, um servidor novinho, né? Mas, aí você me pergunta, TH, você vai jogar? Provavelmente não. E por quê? Bom, eu gostei da ideia, né? Eu acho legal, mas é aquilo, eu não tenho mais tempo para me dedicar ao Ragnarok como eu tinha quando eu era um pivete que apenas estudava, né? Eu mal consigo upar a demoninha aqui, travei no level 100, então imagina começar tudo de novo, né? Mas, eu até criei a minha conta, fiz o download do jogo, entrei lá no campo de treinamento, mas depois eu acabei saindo e não sei se eu volto, tá? Porque, o tempo, é só o tempo que me impede, galera. Mas o servidor, ele tá lá, aberto e esperando por todos aqueles que querem iniciar uma nova aventura aí num server novo, tá? Na descrição deste vídeo aqui, você encontrará os links necessários para criar a sua conta e fazer o download do game, porque você vai precisar cadastrar lá a sua conta, associar o Ragnarok Online Restart na conta e também baixar o instalador novo, já que é uma versão diferente do Renew. Beleza, galera? Então, um vídeo curto, só mesmo pra falar deste novo servidor, tá? Ragnarok Restart, e de quebra, mostrar aí o design de prontera, como ficou a cidade, belezinha? Então, se você curtiu, quiser deixar seu like, pô, eu agradeço, fico feliz, e no mais, fiquem ligados aí no canal para mais gameplays, porque vocês estão ligados que Ragnarok, a gente nunca para assim de vez, né? A gente dá aquela descansada, dá uma pausa, depois volta, upa mais um pouco, e assim segue, belezinha? Então, colar aqui no sul de pronteira, matar a saudade de quando era o Point, este local, cheio de galhos secos, e falows! Fui!